Vamos continuar a demonstrar as formas de pensamento que foram colocadas no livro, essas figuras que foram vistas por clarividentes e retratadas por artistas. E nós vimos no vídeo anterior as figuras representando os afetos, os tipos de afetos. E agora nós vamos ver as formas de pensamento vinculadas ao sentimento de devoção. Ou seja, esse sentimento de devoção é esse sentimento de apego que nós temos a Deus ou alguma religião ou algum santo ou algum sistema de crença que nós tenhamos ou quando nós fizemos uma oração a alguém ou algum tipo que nós acreditamos de ser que possa responder e possa nos devolver em energia, em amor ou auxílio, enfim. Então essa devoção, quando nós estamos lá fazendo o nosso pedido, nós acabamos por formar essas criações, essas formas de pensamento e nós vamos aqui então trazer algumas dessas figuras de quando nós estamos em completa devoção. E eu vou, como sempre, comentando essas figuras à medida que vamos passando. Vamos lá então. Essa primeira figura, ela demonstra um sinal de sentimento religioso vagamente agradável. Lá na frente a gente vai entender por que esse vagamente agradável. É uma sensação mais de fervor em vez de devoção. Porque, como eu falei, na próxima figura nós vamos ver o que é realmente essa devoção. Então aqui essa figura, ela está numa sensação de fervor. E ela é muito comum entre aquelas pessoas em que a piedade, ela é mais desenvolvida do que o intelecto. E os autores falam que em muitas igrejas pode-se ver essa grande nuvem azul, aí meio apagada, pairando sobre as cabeças dessas congregações. E é interessante perceber que os autores comentam que a falta de ver essas figuras nessas igrejas é muito comum. Que em vez de eles verem, eles percebem, que em vez de eles verem essa nuvem azul pairando sobre as cabeças, é muito comum eles verem nos frequentadores imagens astrais de chapéus, de gorros, imagens astrais de joias, de vestidos, até cavalos e carruagens. Muitas vezes eles veem garrafas de uísque e jantares de pessoas jantando. E dizem eles que veem nas fileiras cálculos, cálculos intrincados, demonstrando que tanto aqueles homens como aquelas mulheres que estão lá, eles estão apenas pensando em negócios ou prazer, ou seja, desejos, anseios que tem. E, assim, desejos da existência mundana. Que eles estão lá, na verdade, apenas cumprindo um papel, mas não estão ali aproveitando aquelas horas realmente para fazer oração e louvor. A próxima figura, então, que nós vamos ver, já é uma onda de devoção ascendente. Vocês vejam que essa figura, ela já está com seus contornos bem determinados. Bem diferente da forma anterior, que é aquela forma mais amorfa, indeterminado. Este aqui não, este aqui é um vigor viril. É uma devoção muito, muito desenvolvida que se formou representando essa figura. Então, assim, aqui quem está fazendo esse sentimento de devoção não é um sentimento incerto. Ele é um fluxo vigoroso de manifestação de uma grande emoção arraigada. O homem que sente uma emoção dessas é alguém que sabe em quem acredita. O homem que cria uma forma pensamento como essa ensinou a si mesmo como pensar. A determinação dessa onda ascendente aponta tanto para a coragem como para a convicção. E a nitidez do seu contorno mostra a clareza da concepção do seu Criador. A pureza inigualável da sua cor confirma o seu altruísmo completo. E o que nós vamos ver agora é a resposta recebida à devoção daquela pessoa que fez aquela oração na figura anterior. Está aqui a forma pensamento da resposta a uma oração. Veja bem, quando nós temos a convicção e direcionamos o nosso pedido, é esta a forma pensamento que é criada como resposta e foi vista pelos clarividentes. Então, aqui é o resultado da resposta da oração. É uma descida divina de vida que está ali, então, fortalecendo e edificando quem? Quem criou esse canal de comunicação. E ele vai estar recebendo ali essa influência muito, muito poderosa e muito benéfica. Esse efeito que nós estamos vendo aqui de resposta à oração é aquilo que nós chamamos comumente, pelo senso comum, de intervenção da divina providência. Enfim, é esta a resposta da nossa oração através de uma figura da forma pensamento. E esta figura, essa forma pensamento, ela se mostra como se fosse um botão de flor, como se fosse uma flor. E ela representa aqui a abnegação. A pessoa que criou essa forma pensamento nesse momento, em que estava no momento de devoção, essa pessoa, ela se caracteriza para poder formar essa forma pensamento, ela se... é uma pessoa que consegue se demonstrar com um desprendimento de si, com um verdadeiro altruísmo. Ou seja, ela superou as suas próprias tendências egoísticas, do seu ego, da sua personalidade, em benefício de uma outra pessoa. Essa dedicação sincera, nesse momento, ela... Essa renúncia que ela faz de si em relação ao outro, né? Em que ela faz essa abnegação, constrói essa linda forma pensamento. Essa flor que parece ser uma flor em botão, pronta a desabrochar. Ótimo, finalizamos. Figuras de devoção. A próxima que nós vamos ver são as figuras relacionadas ao intelecto, né? A inteligência, a esse cérebro aqui racional.